Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, como está aí no título pra vocês, vou fazer uma costela com mandioca pela primeira vez. Gente, eu nunca, nunca fiz. Isso é verdade, eu nunca fiz. Já comi, não gosto muito, porque tem muita gordura. Aí eu não gosto muito, mas já comi. E aí eu quero ver esses dias, foi comprar umas carnes, e aí trouxe uma costela. Eu fiquei assim, hã? Por que você trouxe uma costela? Porque a gente não é um tipo de comida que a gente come sempre, sabe? Acho que desde quando a gente está aqui em Goiânia, tem um ano, fez um ano agora, em agosto, que a gente está morando aqui em Goiânia, A gente nunca comeu costela em lugar nenhum. Nunca, nunca comeu uma costela, nem em casa, nem na casa de ninguém. Então eu fiquei surpreendida com o Kelvin comprar uma costela pra fazer. E aí, quando eu pensei em costela, pensei logo no quê? Mandioca. Sim, gente, eu sou apaixonada por mandioca. E principalmente carne cozida. Nossa, gente de Deus, que coisa maravilhosa. Então, assim, comprei uma mandioca no supermercado, e aí vou fazer essa costela hoje. Gente, eu nunca fiz. Eu vou fazer com o que eu penso de como que faz carne de cozinhar. Do jeito que eu faço a carne de cozinhar, eu vou fazer a costela. Eu estou dando uma olhadinha ali nela, eu estou vendo umas gordurinhas. Então eu vou tentar tirar essas gorduras que tem nela, e vou tentar fazer. Não sei. Não sei o que vai acontecer, não sei se vai ficar boa, não sei se é assim que faz. Então, desde já, gente, já falo pra vocês. Se forem me criticar, critique com calma, tá bom? Porque eu nunca fiz. Então, assim, não sei como que faz. Mas, deixa aqui nos comentários, né? Como que vocês fazem na casa de vocês. E se eu errei em alguma coisa. Fala, Beatriz, você errou nisso e nisso e nisso. Beatriz, quando você for fazer, você faz assim, assim, assim. Tá bom, gente? Critiquem, mas me ajudem também. E é isso, gente. Hoje eu nem tava querendo gravar vídeo, sabe? Vou conversar um pouquinho com vocês aqui, né? Hoje eu nem tava querendo gravar vídeo, gente. Porque eu passei um dia sem gravar. O último vídeo que eu fiz foi limpando a casa. E eu me esforcei muito naquele vídeo. Não sei se vocês perceberam, mas eu me esforcei muito. Um vídeo anterior foi lavando a cozinha, né? Cuidando da cozinha. No outro vídeo já foi limpando a casa toda. E aí, quando deu ontem, eu acordei e meus pés estavam muito inchados. Foi a primeira vez que eu dormi. Acordei e meus pés continuaram inchados. Porque sempre que eu dormia, né? Com os meus pés inchados. De manhã ele estava bom. Estava bonzinho. E aí, ontem não. Eu acordei e ele estava muito inchado. Doendo muito. E eu também tava com as dores no pé da minha barriga. Então, todo o esforço que eu fazia, assim, na barriga doía. Até pra levantar. Porque pra levantar, você bota um pouquinho de força, né? Quando eu botava um pouco de força, doía o pé da barriga. E aí, eu falei, por quê? Eu falei, eu não consigo gravar hoje. Porque eu tô com dor no pé da minha barriga. E tô com meus pés muito inchados e doendo. E aí, ele falou, pois então, descansa. Descansa. Tira o dia pra descansar. Pra você poder melhorar. E aí, eu passei o dia todo descansando. Ai, gente, que coisa maravilhosa. Só lavei louça e fiz almoço. Só isso. Do dia todo, só fiz isso. Descansei bastante. Coloquei meus pés pra cima. Fiquei deitada. Rolei de um lado pro outro. Ai, foi muito bom. E aí, hoje, né? Hoje de manhã, eu tinha consulta. E aí, eu falei assim, ah, não vou gravar não. Porque eu vou pra consulta. Nunca dá pra gravar muita coisa, né? Eu não quis gravar. E aí, agora de noite, tirei a costela pra fazer. Eu falei, ah, quer saber? Vou gravar fazendo a costela. Gente, um dia, um dia que você fica sem gravar. Que você sai assim da rotina. Você já fica assim, sabe? Com o corpo mole. Pra poder gravar de novo. Mas é assim mesmo. Tô voltando aos poucos. Muita gente, gente. Muita, 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 muita gente deixou nos comentários. Beatriz, faz menos esforço. Beatriz, faz menos coisa. Beatriz, vai devagar. Beatriz, vai com calma. E realmente, eu entendi, gente. Por que vocês falaram isso pra mim? Muito obrigada. Obrigada pelo carinho que vocês têm comigo. Obrigada pelo cuidado que vocês têm comigo. Porque, realmente, eu preciso ir mais devagar. Porque eu preciso ver, né? Que eu tô gestante. Minha barriga já tá grande. Eu já tenho dificuldade com muita coisa. Tenho dificuldade pra abaixar. Tenho dificuldade pra poder ficar muito com as costas abaixadas. Tenho muita dificuldade pra ficar em pé. Porque meus pés ficam inchados. Então, eu tenho que me ver, né, gente? Preciso enxergar que eu tenho limitações, né? Não dou conta de fazer tudo. E, realmente, eu preciso ir com calma. Vocês estavam certas. E é isso, gente. Vamos lá pra nossa costela, né? Gente, eu quero pedir pra vocês deixar o seu like nesse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E estamos rumo a 20 mil inscritos aqui no canal. Então, faça parte aqui da nossa família. Porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá, gente. Bom, gente. Aqui tá a nossa costela. Olha só. Gente, eu não sei nem como que corta. Eu tô vendo que ela... Acho que é porque ela tá drobada. Não sei. Aqui tem bastante gordura, tá vendo? Mas aqui é a nossa costela. Vamos ver o preço que foi? Olha o quilo R$12,99. Comprou 1,854, deu R$24,00. Barato, né, gente? Achei barato? R$12,99 o quilo. Vamos aqui preparar. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bom gente, já cortei, olha só E assim gente, eu cortei conforme o osso, sabe? O osso cortava aqui, eu cortava aqui Esses pequenininhos tem um ossinho Eu cortava bem na junta do ossinho E assim eu cortei Tirei essa parte aqui porque é só gordura Olha só Só gordura, tirei essa parte aqui E agora eu vou temperar Bom gente, agora eu vou aqui Descascar um alho Vou fazer ele no triturador Não vou fazer ele amassado, vou fazer ele no triturador Porque minhas carnes ultimamente Estão saindo muito salgada Então acho que é porque eu não controlo O tanto de sal que eu boto no alho E depois boto mais sal Então eu vou descascar ele Passar no triturador com a cebola Oh 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí Bom, gente, parece que as mandiocas não estão prestando. Tchau, tchau. 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 então, pra diferenciar um pouco eu vou pegar as batatas e vou fazer um purê e é isso bora lá bora lá bom gente, já coloquei nossa batata aqui pra cozinhar gente, me ensinaram a descascar ela aqui no canal foi uma inscrita que me falou Beatriz, pra cozinhar as batatas mais rápido descasca e aí eu peguei essa dica então, todas as vezes que eu faço agora eu descasco e realmente cozinha mais rápido essa panela de pressão já tá aqui e é isso, vamos esperar bom gente, acabei de tirar a pressão aqui da panela primeira vez que eu tô abrindo agora dá uma olhadinha aqui nossa carne ó, vamos pegar a colher bom gente, tirei aqui um pedacinho da carne ó, pra ver se tá mole não sei gente, tem muita muita gordura quer dizer que eu botei um pouquinho de azeite de coco só mas falta tanta gordura da carne vou pegar esse pedacinho aqui pra experimentar bom gente, experimentei aqui um pedacinho da carne eu achei que ficou bom ficou muito bom de sal graças a Deus gente, eu tava com a mão tão pesada sabe, pra poder fazer carne porque eu comprei um tempero na feira de alho sal e cheiro verde e aí toda vez que eu colocava o alho e sal na carne eu botava um pouquinho aí eu falava assim acho que tá pouco botava mais um pouco e aí quando eu experimentava carne salgada já não posso comer sal, né e ainda metia mais sal na carne e aí eu tava comendo muita coisa salgada porque eu tava pesando a mão muito em sal e aí hoje eu tive essa ideia de não usar esse tempero vou mostrar pra vocês aqui o tempero ó, é esse tempero aqui ele tá até acabando é alho, sal e cheiro verde comprei na feira e aí eu hoje tive a ideia de não colocar ele de botar mesmo o sal e o alho e a cebola eu vou colocar separado, né pra não bater o alho com sal e aí, gente, ficou ótima a carne ficou boa ficou bem molinha ficou ótima de sal nossa, ficou muito bom e agora eu vou olhar ali as batatas pra gente amassar e fazer ela e também vou botar o arroz no fogo bom, gente, eu vou fazer aqui logo o arroz vou deixar a batata mais um pouquinho ali no fogo e vou fazer o arroz e, gente, queria falar uma coisa pra vocês sobre o arroz em um vídeo que eu fiz comida que eu mostrei eu fazendo a comida uma pessoa falou assim que minha comida era muito nojenta porque eu não lavo o arroz e, gente, vou falar pra vocês uma coisa eu não acho nojento comer arroz não lavado eu conheci uma pessoa que eu não posso falar o nome mas eu conheci uma pessoa que se ela não vê você lavando o arroz ela não come na sua casa literalmente ela não come da sua comida e, gente, eu acho isso assim sei lá, eu acho que é de cada um, sabe? já fiz arroz com arroz lavado? já eu não gosto eu não gosto eu acho que o arroz não fica soltinho depois ele não fica legal, sabe? então, eu não faço e, tipo, gente, tudo bem cada pessoa faz a comida de um jeito a gente precisa respeitar as pessoas porque, se eu não lavo o arroz talvez você, na sua casa, lave e fala, ah, Beatriz na minha casa eu lavo o arroz ah, na minha casa eu faço desse jeito então, gente a gente precisa respeitar a forma que as pessoas vivem aí a pessoa vira num comentário fala que a minha comida é nojenta porque eu não lavo o arroz e, tipo, como assim? gente, não dá nem pra entender e, realmente, gente eu não lavo o arroz pra quem tem dúvida pra quem já pensou ah, será que a Beatriz lava? será que ela não lava? ah, eu não vi ela lavando gente, eu não lavo o arroz eu não lavo eu apenas coloco azeite de coco coloco o alho coloco o arroz dou uma fritada no arroz com alho coloco água e pronto deixo o arroz fazer o serviço dele eu não lavo o arroz e super respeito quem lava quem lava tem as suas opiniões porque que lava eu ainda não vi necessidade de lavar mas se por um acaso existir, sei lá uma doença que você pegue uma coisa contagiosa que se você não lavar o arroz você acaba comendo uma coisa assim só se for uma coisa desse tipo pra me lavar o meu arroz mas fora isso, gente não tem quem faça colocar na minha cabeça que você tem que lavar o arroz pra poder fazer ele mas é isso, né gente cada pessoa tem a sua opinião eu estou dando a minha e eu respeito a cada um de vocês então assim, cada um tem a sua opinião e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto